Tua presença me sustenta em meu coro Tua graça me passa sem meu coro Tua presença me sustenta em meu coro Tua presença me sustenta em meu coro Graça, graça, graça Ale, Jesus, o cabelo ser Sujeita, Senhor Uma graça, Deus Uma graça Me basta Graça, me basta, Deus A tua graça, me sustenta, Jesus A tua graça, me sustenta, Deus Senhor Tua graça, me basta Senhor Com a presença, me sustenta Aleluia Sou você que sentiu a presença de Deus Eu quero convidar você a entrar no subliminal de Deus mais uma vez Aleluia Conte essa canção que foi pedida por nosso cantar Aleluia Eu sei que a igreja sabe essa canção, então eu creio que a presença de Deus vai ser real mais uma vez nesse lugar Começa a falar, Espírito Santo de Deus Eu preciso sentir, Senhor, a tua presença Eu preciso sentir, meu Deus A tua presença nesse lugar Abra o teu coração e adore conosco Espírito Santo de Deus Sim, Senhor Está sentado O louvor O louvor E ao poder Seja o louvor Agora, igreja O louvor E ao poder Seja um ovo Seja a honra Seja a honra aí Seja a glória Seja um ovo Seja um ovo Em séculos e séculos Poderoso Deus 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 Seja um ovo Seja a honra Seja a honra Seja a honra Seja um ovo Poderoso Deus 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 o Estado do Mato Grosso, rever meus amigos, rever rostos tão quistos, tão queridos, tão fraternos. Poder ver o pastor Tiago, sua esposa grávida, um pouco vou te dar um abraço. Poder estar aqui, o pastor Milton Sérgio, são pessoas que são mais chegadas que irmãos. Faz parte da família que Deus nos deu, uma família celeste. Alguém aqui não me conhece ainda, a primeira vez que está me vendo, levanta a mão. Bastante gente aqui, então deixa eu me apresentar, porque é muito ruim ouvir quem a gente não conhece. Meu nome é Fábio Soares, eu sou natural de Cachoeiro de Itapemirim. Estado do Espírito Santo. Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo. Mas já tem quase 18 anos que o Senhor me tirou da minha terra e me levou para São José dos Campos, onde nós chegamos lá. Pode abaixar mesmo um pouco. A gente chegamos lá só com uma bíblia debaixo do braço, uma marinha de muda de roupa. E o Senhor ali, naquela cidade, São José dos Campos, tem cumprido as promessas que Ele nos fez. Dia após dia. Deus me deu uma esposa linda. Pensa numa mulher bonita, é minha. É, é minha mulher bonita. Ela parece uma onça, sabe? Uma onça. Já viu uma onça andando? Que coisa bonita. O problema da onça, só que é casado, sabe? É que ela é brava, né? Nós temos um filho de seis anos chamado Miguel. Estou com a saudade dele. Todo dia ele levanta, vai lá, me abraça, me beija. Fala, pai, eu te amo. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E nós estamos aqui, cumprindo o propósito que Deus colocou no nosso coração, cumprindo a vocação que Ele nos entregou. Serão três noites aqui nesse lugar e eu tenho certeza que essas três noites Deus vai selar algo na tua vida. Amém? Você crê nisso? Amém! Queria então ser em perda de tempo. São oito e meia vai dar. É que horas acaba aqui, professor? Novo? Queria que você abrisse a palavra do Senhor. Eu acho que pode ficar só o trangetor aqui comigo. Abrir-se a palavra do Senhor no Evangelho a qual Marcos escreveu. Quando você achar, você vai sinalizar para mim, dizendo Glória a Deus. Por onde eu passo no Brasil, fora do Brasil, eu sou conhecido como o pastor do Glória a Deus. Paz, meus pastores, mestres, sou conhecido como o pastor do Glória a Deus. Por onde eu passo, eu sou conhecido. Tem até uma hashtag lá minha que eu criei, hashtag o pastor do Glória a Deus. E não é pejorativo isso para mim. Eu não tenho isso como escândalo, como algo pejorativo. Porque quando Deus foi lá no centro de Umbanda, quando Ele foi lá no centro da Vovó Catarina, lá na Rua 8, número 37, no BNH. Ele me arrancou de lá com a sua mão forte. Ele disse, Fábio, você vai fazer duas coisas para mim. Primeira coisa, glorificar o meu nome. Segunda coisa, levar as pessoas a glorificar o meu nome. Então, a minha passagem aqui em Rondonópolis só tem um objetivo. Glorificar o nome do Senhor. Amém? Não tem outro propósito a não ser glorificar o nome do Senhor. Quem achou o Evangelho de Marcos, diga Glória a Deus. Glória a Deus. Vá comigo até o capítulo de número 6. Quando você encontrar, você vai dizer... Glória a Deus. Capítulo de número 6, Evangelho de Marcos. Versículo de número 30. Glória a Deus. Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor. E os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe todas estas coisas. Tanto o que tinham feito, como os que tinham ensinado. E eles disseram, Vim de vós aqui a parte, para um lugar deserto. E descansaram-lhe um pouco. Porque haviam muitos que queriam e viam e não tinham tempo nem para comer. Eles partiram a sós num barco para um lugar deserto. E as pessoas os viram e muitos, reconhecendo-os, correram para lá de toda a cidade. E ultrapassaram o barco e chegaram antes deles. Jesus, ao desembarcar, viu aquela grande multidão. E teve compaixão. Porque eram como ovelhas que não tem pastor. E ele começou a lhe ensinar muitas coisas. E quando o dia já estava muito adiantado, os seus discípulos aproximaram-se dele. E lhes disseram, este lugar é deserto. E o dia está adiantado. Despede-os para que possam ir nas regiões ao redor, nas aldeias. E comprem pão para si. Porque eles nada têm para comer. Então ele respondeu, dá-lhe vós mesmo de comer. E eles disseram, que iremos comprar com duzentos denários de pão para a gente dar de comer. E ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver. E quando eles souberam, disseram, cinco pães e dois peixes. E ele ordenou que fizesse assentar a todos em grupos sobre a relva. E eles assentaram em grupos de cem e cem, de cinquenta e cinquenta. E tomando-lhe os cinco pães e os dois peixes, erguendo-os para o céu, os abençoou. E os partiu. E Deus aos seus discípulos, para que pusessem diante deles. E dividindo os dois peixes e os pães com eles, todos comeram e se fartaram. E recolheram doze cestos cheios de pedaços. E os que comeram dos pães eram quase cinco mil homens. A minha tradução está um pouco diferente da de vocês. Estou usando a tradução do rei Tiago, a King James. Mas o teor é o mesmo. Amém? Bota a Bíblia aí. Não senta ainda. Bota a sua Bíblia na cadeira. Se você pode, pega na mão de alguém perto de você aí. Dá uma pegada na mão dessa pessoa aí. Aperta. Dá uma apertada boa. Aquela apertada boa. Isso. Aquela apertada assim. Ou ela vai dizer ai ou vai dizer ai, aleluia. Alguma coisa ela vai dizer. Aperta a mão dela. Olha dentro da boleva do olho dela e diz. Que bom que você está aqui. Diga para ela assim. Diga para ela assim. Isso é espiritual. Você vai dizer para ela assim agora. Há uma batalha acontecendo agora. Porque você está aqui. O mundo espiritual está em guerra. Mas eu tenho uma notícia para você. Você irá vencer. Você irá vencer. Aleluia. Oh meu Deus. Sinta a presença dele já aqui. Aleluia. Vamos orar. Papai. Te damos graças. Por podermos nos reunir aqui. Te damos graças. Por essas portas abertas. Te damos graças. Porque o teu espírito. Ainda opera na terra. Te damos graças. Porque o Senhor tem nos livrado. De todo o intento. Demoníaco. Satânico. De toda a obra das trevas. Pai. Abrimos essa conferência profética. São três noites aqui neste lugar. Pedimos que o Senhor se compa a crença de nós. Que o Senhor possa operar em nosso meio. Sinais e maravilhas. Para a glória do teu santo nome. Só quem concorda diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Aplaude ao Senhor Jesus. Pode se assentar agora no Senhor. Eu estou incomodado com o som. Não sei se está muito agudo. Muito alto. Vocês estão me ouvindo bem? Está nítido aí para vocês? Então é para mim aqui que tem que melhorar. Som. Som. Pode abaixar um pouco. Daqui a pouco eu vou começar a gritar aqui. Sabe como é que é pegado o pentecostal? Começar a gritar aqui. Só Deus. Pode abaixar mais. Só o retorno. Abaixa o retorno. Deixa lá para eles normal. Amém. Som. Pode abaixar mais um pouco. Som. Som. Bom. São oito e trinta e cinco. É sexta-feira. Eu sei que a semana foi paureira. Então essa noite eu vou ser bem objetivo. Mas amanhã você vai fazer um esforço para dar uma descansada e vir para cá. Eu vou pedir o pastor para me dar um tempinho a mais aqui. Porque eu quero ungir vocês nesses três dias. Eu quero deixar o senhor trabalhar. Amém. Então hoje nós vamos lançar o fundamento. Tá bom. Seguenta trinta minutos de palavra. Fala para o irmão que está do teu lado. Não deixe eu dormir. O texto que acabei de ler. Tá um agudo aí. Um agudo. Tem que tirar o agudo. Alguém? Som. Acho que melhorou. Melhorou. Bom. O texto que acabamos de ler. É um texto que fala muito ao meu coração. É um texto que já inspirou canções. Já inspirou campanhas. Já inspirou congressos. É um texto onde o senhor Jesus vai operar um milagre. E um milagre tremendo. Que é um milagre fantástico. É um milagre que você só entende esse milagre quando você vai para a matemática. Amanhã eu devo falar um pouco mais desse milagre com detalhes. Mas a verdade é que foi um sinal tão grande que o senhor Jesus operou naquele dia. Que ele alimentou mais de mil pessoas. O texto vai dizer que só de homens foram cinco mil. Fora mulheres e crianças. Com apenas cinco pães e dois peixes. Jesus foi capaz de fazer esse prodígio. Essa maravilha. Então é um texto que ele marca. É um texto que ele impressiona. É um texto que faz o incrédulo quebrar a cabeça. É um texto que faz o cético olhar assim e falar. Mas será? Porque é algo muito extraordinário. É algo muito sobrenatural. Não é uma coisa que chegou aquela visita inesperada. Aí você pega e manda botar mais uma concha de água no feijão. Dá uma fervida para ele soltar e engrossar o cal. Não, não é isso. Não é aquilo que chegou uma visita e você manda botar farinha dentro. Não. Ele pegou três. Ele pegou dois pães, cinco peixes. Botou na mão do pai e trouxe de volta. Quando ele trouxe de volta, o pão estava mudado. Mas eu não quero falar sobre isso agora. Eu quero falar que essa passagem tem marcado a minha vida. Eu quero dizer que essa passagem é uma passagem que toca muito a minha alma. E essa passagem, ela tem características próprias dela. Por que isso? Porque essa passagem, ela relata um dos três milagres que Jesus fez duas vezes. Eu vou dizer de novo. Ela relata um dos três milagres que Jesus fez duas vezes. Eu vou dizer mais uma vez. Ela relata três milagres que Jesus fez duas vezes. Jesus fez muitos milagres. Ele fez e ele faz. Porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Então, quer dizer que ele não mudou. Se ele fez essa multiplicação naquele dia, ele pode fazer hoje. Ele pode fazer agora. Ele pode fazer nessa noite. Ele pode fazer. Mas quais são, talvez você esteja se perguntando, quais são os três milagres que Jesus fez duas vezes? Porque Jesus, ele fez muitos milagres. João, quando está terminando o seu evangelho, diz que o que Jesus fez era tanta coisa, tanta coisa, que não dava para colocar nos livros tudo o que Jesus fez. Porque Jesus fez muita coisa. Então, quando João diz isso, por que João diz isso? Porque Jesus fez tanta coisa que não daria para colocar nos livros todos do mundo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o que foi colocado é muito importante. Porque foi selecionado em uma gama de milhares, foi selecionado alguns. Então, cada um desses pilares de Jesus, eu tenho que ter uma observação extra sobre eles. Porque eles foram uma seleção de milhares. Será que alguém me entende? Então, eles selecionaram de milagres, de milhares de milagres ao curso. E colocaram os evangelhos. Tudo isso debaixo da direção do Espírito de Deus. Só que o Espírito de Deus pegou três milagres, pastor Deus. E o mandou colocar duas vezes. Vou dizer, não, ele pegou três milagres. Que Jesus tinha feito duas vezes. E o mandou colocar. E aí eu coloquei, eu me coloquei a pensar, porquê que Jesus fez esses dois milagres, esses três milagres, duas vezes. Eu estava com um monte dessa pessoa que está do teu lado. Pergunta para ela assim. Você está com sono? Diga para ela assim. Se você estiver com sono. Esse sono que você está sentindo agora. Não é de cansaço. Esse sono é a batalha espiritual para o pastor favor. Há uma batalha espiritual aqui. Eu tenho certeza que você chegar em casa agora. Você que está com sono. Deitar para dormir, você não dorme. Você fica até quatro horas da manhã sem dormir, mas não dorme. Mas você agora da cadeira aí está desmaiando, pingando de sono. Mas o que é isso? Isso é uma opressão do mundo espiritual. Porque algo no mundo espiritual vai acontecer. E é por isso que você está sentindo essa pressão do mundo espiritual. Aleluia. Então você tem que romper agora. Você tem que ser mais forte que esse sono. Você tem que falar assim. Se eu tivesse assistido novela, eu ia estar com sono. Se eu tivesse agora ali na praça, eu ia estar com sono. Por que esse sono vem logo agora? Logo na hora do cu. Você tem que identificar o que está acontecendo no mundo espiritual. Isso não é uma reunião qualquer. Isso é um encontro de ministros de Deus. De reis e sacerdotes. E quando a gente se reúne, quando a gente se reúne no mundo espiritual, começa a acontecer alguma coisa. A carne é fraca. E ela sente. Por isso que naquela noite que Jesus estava batalhando espiritualmente, os apóstolos pegavam o sono. Veio um sono pesado sobre eles. Mas por que veio aquele sono? Porque estava acontecendo uma batalha no mundo espiritual. Eu sei o que eu vim fazer aqui nessa noite. E você? Você sabe o que você vem fazer aqui? Você sabe o que você está aqui? Porque se você está aqui por estar. Agora, se você veio debaixo de um propósito. Se você veio para Deus falar com você. Se você veio para cultuar a Deus. Se você veio para viver algo sobrenatural aí diferente. Aí as coisas mudam. Porque Deus já me deu uma visão. Eu podia já entregar uma revelação para alguém aqui. E eu tenho certeza que se eu lhe pegar, você dá glória. Eu tenho certeza que se eu lhe entregar, você dá glória. Mas eu quero te levar, Lênia. Eu quero te levar, Lênia. Então faz assim, rapaz. Faz assim. Exercício. Faz assim. Isso. Respira fundo. Solta. Vai dar as mãos, volta assim. E sol não sai. Diga, sol não sai. Em nome de Jesus, sai. Pode ser Deus. Fala. Deus. Deus. Se você quiser mostejar, agora pode. Pode mostejar. É. Não é vergonha se eu falar que está com sono. Pode ser Deus. Pode ser humilhado. Posso começar agora? Posso começar agora? Deixa eu ver se alguém ainda dormiu. Fala, Lênia. Deixa eu dar uma olhada. Se você dormir, aí eu paro de pegar. Eu tenho que rever esse mundo espiritual. Mas se você lhe. Se eu ver que você está dormindo, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos ficar de pé. Eu vou pegar com todo o tempo de pé. Posso ficar à vontade, pastor? Amém? Posso ficar à vontade? Amém, Jesus. Então, o texto que eu acabei de ler. Olha para mim. O texto que eu acabei de ler. Relata um dos três milagres que o Senhor Jesus fez duas vezes. Glória a Deus. E o Espírito Santo não ia colocar o registro desses três milagres duas vezes à toa. Se Ele colocou, é porque Ele quer nos ensinar algo. Se Ele colocou, é porque Ele quer nos mostrar algo. Ele quer que a gente perceba algo. Ele quer que a gente olhe para o texto e pergunte. Por que isso está aqui duas vezes? Por que está duas vezes isso aqui? Porque eu tenho que ter um relacionamento com a Palavra de Deus. Eu tenho que ler e perguntar. O que quer dizer isso? O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer que eu aprenda? Porque eu não leio a Palavra de Deus por ler. Eu leio para me relacionar com Ele. Eu leio para criar um relacionamento com Ele. Então, eu preciso que Ele me fale realmente o que Ele quer me falar. Quando eu vinha para cá, eu queria pregar uma outra mensagem. Mas Ele disse, Fábio, você vai por esse caminho. Porque eu vou fazer algo sobrenatural. Diga, são três noites e o pastor Fábio está falando de três milagres que Jesus fez duas vezes. Então, cada noite dessa, representa um desses três milagres que eu vou falar aqui, que Ele fez duas vezes. Essa passagem é um dos três milagres que Ele fez duas vezes. Diga para a pessoa que está por lá, mas diga sério. Diga, você está prestando atenção? Deus está dizendo que essas três noites serão representadas por três milagres. Feito duas vezes. Então, quais são os três milagres que Ele fez duas vezes? Ele multiplicou pães duas vezes. Ele acalmou a tempestade duas vezes. Ele fez a pesca maravilhosa duas vezes. Alguém começou a entender. Alguém começou a entender. Então, os três milagres que Ele fez duas vezes foram esses. Primeiro milagre. Pedro pesca uma noite inteira e nada apanha. Pedro está na beira da praia lavando as redes. Lavando as redes por ter tentado pescar uma noite inteira e não ter conseguido pegar nada. Então, Pedro está mal. Pedro está para baixo. Pedro está desanimado. Pedro está frustrado. Sabe o que é você tentar? Talvez você tentou o ano todo. Chegamos em outubro e você olhou para trás e falou assim. Não deu nada certo. Não aconteceu nada. Não foi do jeito que eu prajei. Assim estava Pedro. Lavando as redes. Lavando as redes. Pensando em uma noite inteira que ele não pegou nada. Mas há algo interessante no lavar as redes. Há algo interessante quando Pedro começa a lavar as redes. Me pergunte o que é. O que é? Não, você não quer saber o que é, pastor? O que é, pastor? Porque Pedro, ele podia ter chegado, largado o barco, largado a rede, deixado tudo indo para casa. Ele podia ter chegado e falado, não deu nada certo. Vou largar tudo aqui e vou embora. Mas o texto diz que ele começa a lavar as redes. Então em lavar as redes tem um aprendizado aqui. Porque só lava as redes o pescador que tem intenção de pescar de novo. Eu vou dizer de novo, só lava as redes o pescador que tem intenção de usá-la de novo. Você pode pegar o pedreiro, quando ele termina o dia, ele pega a colher de pedreiro, a desempina dele, a linchada e ele lava. Ele lava, ele borda limpinha. Por que ele borda limpinha? Porque ele vai usar de novo. Então Pedro, ele chega, não deu nada certo. Mas ele começa a lavar as redes. Por que ele está lavando as redes? Porque ele ainda vai voltar a pescar. Então eu tenho uma palavra profética para liberar aqui agora. Talvez não tenha dado nada certo. Mas se Jesus estiver pelo menos lavando a rede. Se ele ver pelo menos esse fio de esperança. Se ele ver pelo menos esse fio de esperança. Se ele ver pelo menos você lavando a rede. Ele vai entender que você vai desistir. Ele vai entender que você ainda acredita. Ele vai entender que você ainda tem fé. Ele vai entender que você ainda tem fé. Mas se você está pelo menos lavando a rede. E Jesus está olhando e vendo você lavar a rede. E falando, olha. Ela tentou o ano todo. Não deu nada certo. Mas ela ainda está lavando a rede. Ela ainda está lavando a rede. Ela não lavou a rede. Ela não lavou a rede. Ela está lavando a rede ainda. Se ele ver você lavar a rede. Só que ele vai. Soque no teu bar. Alguém me entende? Alguém me entende? Alguém me entende? Só Pedro está lavando a rede. Só Pedro. Os outros já tinham ido embora. Mas quem ainda está lavando a rede Eu vim pregar para alguém que ainda está lavando a rede Não pegou peixe, não pegou nada Mas está lavando a rede Porque sabe que vai usar ela de novo Porque sabe que ainda vai pegar algo como ela Porque, ah meu Deus O céu está começando a abrir nesta noite Está começando a abrir aqui Quando ele sobe no barco Ele diz, lança-te amaralco e joga a rede Quando Pedro lança a rede Que ele vai ver Ela está carregada de peixe O texto diz que Pedro sai do barco E segue a Jesus Três anos e meio depois O mesmo Pedro Vai embarcar de novo Em uma pesca E vai acontecer exatamente a mesma coisa Ele vai pescar uma noite inteira E não vai apanhar nada Quando eles estão voltando O galho é o mesmo Se coloca na beira da praia e pergunta Tem alguma coisa aí? Para comer? E eles respondem Não, não pegamos nada Aí Jesus diz Então lança a rede Do lado direito do barco Quando eles lançam a rede O barco em quadro vai abrir Ô meu Deus Ó meu Deus Ô meu Deus Aleluia Ó Deus Aleluia Vocês não estão entendendo O que está acontecendo no mundo espiritual Vocês não estão entendendo O que está acontecendo no mundo espiritual Qual era o propósito da primeira pesca? Pegar Pedro Por que ele faz um milagre? Para Pedro ver que ele é o Senhor E seguir ele Só que três anos e meio se passaram E Pedro tinha negado Jesus Pedro tinha negado Jesus três vezes E ele pensando que Jesus estava com raiva dele Pensando que Jesus já não queria mais ele Pensando que Jesus não tinha perdoado ele Volta para a pesca Quando ele volta para a pesca vai acontecer a mesma coisa E quando Jesus chega Jesus fala, eu pego ele hoje de novo Glória a Deus Quando Jesus faz o milagre Pedro descobre que quem está Na beira da praia é o mestre Se lança E vai nadando ao encontro do mestre Ele deixa os peixes para trás Porque o que Pedro quer não é peixe O que Pedro quer é Jesus Só que ele estava pensando que Jesus não queria mais ele Glória a Deus, aleluia Então por que Jesus faz a pesca Maravilhosa duas vezes Qual o propósito dessa segunda pesca? Mostrar para Pedro Que a aliança ainda está de pé Mostrar para Pedro Que não mudou nada Mostrar para Pedro Mostrar para Pedro Que ele ainda é o escolhido O chamado Que ele ainda tem aliança com Cristo Então Cristo faz de novo o mesmo milagre Só para mostrar que está tudo bem Eu vou lançar a palavra aqui agora Não sei quem vai pegar Jesus manda eu dizer para alguém aqui hoje Que ele vai fazer de novo Só para mostrar Que a aliança dele com você ainda está de pé Só para mostrar Só para mostrar que não mudou a casa Mas só mais eu pequei Pedro também pecou Ele negou Jesus Só que o pecado de Pedro Não quebra aliança O meu pecado O seu pecado Não quebra aliança É isso que Jesus está mostrando com a pesca Ainda tenho aliança contigo Pedro Ainda sou o mesmo Que te chamou há três anos e meio lá atrás E o que eu fiz lá atrás Eu vou fazer de novo Bota a mão Dessa pessoa que está do teu lado Olha dentro dos olhos dela E diga para ela assim Ei Pedro Escuta A aliança dele contigo Ainda está de pé E ele vai fazer De novo Só para te mostrar Você pode aplaudir a ele Eu estou dizendo Ele vai fazer de novo Só para te mostrar Para mostrar teu pai Tua mãe Teu vizinho Tua vizinha Para mostrar para todo mundo Que ele ainda tem algo contigo Ele vai fazer de novo Ele vai fazer de novo Do mesmo jeito Igual ele fez Para todo mundo ver de novo A glória dele da tua vida Oh meu Deus Eu estou me segurando aqui por dentro Então Ah meu Deus Eu estou me segurando Eu vou arar Jesus Não faz isso Amoradjeli Eu vou dizer mais uma vez Para ver que ele vai fazer de novo O que ele fez há anos atrás Só para mostrar Que a aliança dele ainda está de pé Aquele varão de gravata Ela estava cantando aqui Olha o teu nome Alessandro Engraçado a ler Vou te chamar assim Quando você estava louvando ali Eu vi um varão se colocando do teu lado É, Mar Aleluia E eu perguntei Deus O que esse varão está fazendo do lado desse homem Deus me mostrou uma cena Eu via você Chegando Em um lugar E tinha uma poltrona Como se fosse uma cadeira Muito fadada Como se fosse uma poltrona sozinha E você sentava Glória a Deus E você quando sentava ali Você desmoronava Glória a Deus E você falava assim com Deus Deus O inimigo fechou mais uma porta O que eu vou fazer agora? Quando você estava assim Em desespero Não tem muitos dias que isso aconteceu Uma porta foi fechada Na tua vida Deus me disse Fábio Diga pra ele Que estou abrindo a porta Que o inimigo fechou Diga pra ele Diga pra ele Que ainda este mês Estarei em sinal pra ele De que sou aquele que abre a porta De que sou aquele que digo pro homem Não é desse jeito É do meu Já Não era Gás É me distanque Deus Olhe pra mim Olhe pra mim Quando você estava nessa situação Você disse Deus Eu vou parar Está tudo Dando errado Então é sinal Pra me parar Porque eu já não sei mais O que eu vou fazer Nesse momento Deus disse pra mim Diga pra ele Que é isso que o diabo quer que ele pare Mas diga pra ele Que eu estou enviando a providência Pra ele continuar Diga pra ele Que estou enviando a providência Pra ele continuar Diga pra ele Diga pra ele Que um homem Um homem Está sendo visitado hoje E que este homem Vai ligar pra ele E falar Eu mudei de ideia Amor a graça Ele falou Meu Deus Se não for assim Não é Deus falando Vão te ligar E vão dizer Eu mudei de ideia Tem uma coisa Tem uma situação Aqui pra você Aleluia 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 Senhor Amor e Glória Aleluia Aleluia Que mente está aqui Todo o tempo que eu estou dizendo Que ele vai fazer de novo Eu via Na tua mente uma preocupação e você pensava nos teus familiares Deus dizia para mim, para dizer para ti o seguinte, que aquele homem, Deus já selou ele o coração dele é duro sim ele é difícil sim, mas Deus já marcou o dia e a hora, e tu verás ele sedente diante do nome de Jesus oh meu Deus Senhor da glória estamos em batalha aqui mas o inimigo vai perder nesta noite, ele vai perder nesta noite, porque o Senhor vai fazer de novo, o Senhor vai fazer mais uma vez o Senhor mais uma vez vai mostrar que tu é Deus na nossa vida oh glória 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 nove e sete oh glória glória a Deus aleluia glória a Deus glória a Deus então você tem que colocar isso no teu coração hoje ele vai fazer mais uma vez diga isso para a pessoa que está do teu lado Diga pra ela, fica tranquilo Ele vai fazer de novo Aleluia, glória a Deus Glória a Deus, aleluia Você pode tomar posse disso? Você pode tomar posse disso? Que ele vai fazer de novo Ele vai fazer mais uma vez Ele vai mais uma vez Mostrar pra todo mundo Que ele tem uma aliança Segundo milagre que ele faz Duas vezes É acalmar A tempestade A primeira vez Ele entra no barco com os discípulos E os discípulos E os discípulos começam a remar E no balanço Do barco Quem já andou de barco aqui? Todo mundo sabe que o balanço do barco Ele é como Ele é como Um calmante natural Por isso que quando você quer colocar uma criança Você está dormindo O que você faz? O que você faz? Nesse balanço Que representa o balanço do barco O que ela faz? Ela se acalma E dorme Jesus muito cansado Jesus muito cansado Ele vai pra Poupa do barco Deita com o cabeceiro E dorme Mas no meio do caminho Uma tempestade se levanta E o que isso nos ensina? Que tempestades Vem até quando Jesus está no barco Tempestades acontecem Até quando Jesus está no barco É isso que a gente tem que entender Problemas acontecem Mesmo com Jesus Conosco Quando a tempestade se levanta Começa a soprar Contrário A água começa a querer Entrar dentro do barco Eles começam a jogar pra fora E aí eles vão cansando Por que eles vão cansando? Porque é um trabalho inteiro É intenso Joga um balde pra fora Entra dois baldes pra dentro Joga um balde pra fora Entra dois Assim muitas vezes É a nossa vida Você resolve um problema Que aparece dois ali Você resolve uns dois Aparecem uns três Você vai resolvendo o problema E vai aparecendo outro problema Chega uma hora Que você está em estafa Você não está aguentando mais Você fala Deus, isso não vai acabar? Será que não vai ter sossego? Quando eles estão angustiados Eles acordam Jesus E dizem Mestre Não vê que perecemos Jesus se levanta Sai lá da copa E vem pra proa Sai de trás E vem pra frente E quando ele chega na frente Ele diz Má Aqueta-te Vento Cala-te E na mesma hora Tempestade Aleluia 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 Eu tenho uma palavra Pra alguém aqui Eu tenho uma palavra Pra alguém que entrou aqui No meio No meio De uma tempestade Jesus está contigo Jesus está no barco Jesus está contigo E já já Ele se levanta Pra acalmar Essa tempestade Na tua vida Aleluia Já já Ele se levanta Pra dizer Eba Vendo Cala-te Oh meu Deus Eu sinto ele aqui Isso está acontecendo Agora no mundo espiritual Deus está Belejando Por ti Calando demônios Calando espíritos Malignos Jogando O vento Contrário Que são espíritos Por terra Quando passa o tempo Logo depois Dessa multiplicação Jesus obriga Os discípulos A entrar no barco Obriga Porque tem coisa Que Deus tem que Te obrigar a fazer Tem coisa Que Jesus tem que Te obrigar a fazer Porque senão Você não faz Então tem situação Que é o próprio Deus Que os obriga Tem situação Que é Ele Que cria Pra que a gente Possa fazer O que Ele quer Porque quando Jesus disse Entra no barco E passa Diante de mim Eles não quiseram Ir Eles quiseram Resistir A palavra De Jesus Aí Jesus Força A barra Tem vez que Deus tem que Forçar A barra Comigo Tem vez que Ele tem que Forçar A barra Com você Pra gente Obedecer Que a gente É muito Cheio De si A gente Quer muito Que as coisas Saem do nosso jeito A gente Quer que as Coisas Aconteçam Da nossa Maneira Aí Ele tem Que nos Forçar Ele força Para eles Eles entram No barco De novo Quando eles Estão No meio Do carinho De novo Uma tempestade Se levanta E o vento Começa A soprar Contrário Imagine Se você Está Naquele Barco O que Que você Ia fazer Diga Murmurar Eu Eu Murmurar Você Ia falar O que Eu falei Com Jesus Que eu não Queria vir Eu falei Com Ele Que não Era Fora Que já Estava Lá Mas Ele Forçou A barra E eu Entrei Ou Você Não Faria Isso Você Ia ficar Dando Glória Aleluia Glória Deus Uma tempestade Maravilhosa Você Ia fazer Isso Seria Olha Eu tenho Certeza De Tomé Lá Dentro Incrédulo Já Falou Olha Falei Com Ele Falei Com Ele Que isso Ia dar Certo Falei Com Ele Só que Enquanto Eles Estão Lá No No Tempestade Jesus Está Orando E eu Não Sei Como Eu Só Sei Que Ele Viu Eu Não Sei Como Eu Só Sei Que Ele Viu Que Eles Estavam Em angústia Que Eles Estavam Desespero Que Eles Estavam Com Uma Tempestade Na Vida Deles E o que Eu aprendo Por isso Qual é A tônica Do negócio Que Jesus Está Vendo Jesus Está Vendo Jesus Está Vendo Jesus Está Vendo A tua Luta Jesus Está Vendo O teu Empenho Ele Está Vendo Você Jogar Água Para Fora Ele Está Vendo Você Lutar Para Não Afundar Tem Alguém Aqui Lutando Para Não Afundar Ele Está Vendo Ele Está Vendo Essa Luta Para Seu Casamento Não Afundar Para Seu Ministério Afundar Para A tua Vida Financeira Não Afundar Ele Está Vendo E o Deus Diz Que ele Sai Correndo Andando Sobre As Águas Passa Frente Do Barco Sai De Novo De Trás E Vem Para Frente O que Eu Aprendo Com Isso Que A Tempestade Ela Cessa Quando Jesus Sai De Trás E Vem Para Alguém Recebe Alguém Recebe O que Estou Falando Alguém Recebe O que Estou Falando Mas O que Eu Aprendo Com Jesus Acalmando A Tempestade Duas Vez Quem Eu Aprendo Me Pergunta O que Que Ele É O Socorro Bem Presente Na Hora Da Tribulação Duas Vez Ele Acaba A tempestade Só Para Mostrar Que No Momento Difícil Ele Aparece No Momento Difícil Ele Surge No Momento Difícil Ele Resolve No Momento Que Todo Tudo Está Desesperado Jesus Chega Aí Traz Calma Traz Paz Então O que Que Eu Vim Pregar Para Você Aqui Eu Vim Dizer Para Você Que Está Em Tempestade Que Ele É Um Socorro Bem Presente Ele Vai Entrar No Meio Desse Problema Ele Vai Entrar No Meio Dessa Tempulação Ele Vai Entrar No Meio Dessa Crise E Vai Dizer Vá Quieta Te Vento Cala Te E Na Mesma Hora Vence Bonância Oh Meu Deus Oh Meu Deus Senhor 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 Em nome De Jesus Glória Bota a mão longa Essa pessoa Que Está ao teu lado Diga para ela assim Por que esse desespero Por que essa angústia Será que você ainda não aprendeu andando com ele há tanto tempo que ele é o socorro bem presente na hora da necessidade Aquela mulher que está com jeans ali está com uma camisa jeans um jeans batido a todo tempo que eu estou ali eu estou vendo no teu peito uma palavra a palavra angustiada eu perguntei Deus o que está acontecendo aí ele disse para mim que tem uma situação te incomodando e o inimigo colocou um sentimento de culpa no teu coração que é como se você não conseguisse perdoar você mesmo por estar passando o que você está passando mas Deus disse para mim diga para ela que a culpa não é dela diga para ela que isso realmente é uma seta é um dado inflamado do adversário porque eu via duas mulheres como duas serpentes falando da tua vida é Márcio Lucas me da rete Deus disse para mim diga para ela que eu vou honrar ela diga para ela que eu vou mostrar que sou o Senhor diga ah essa acusação vai cair por terra essa acusação vai cair por terra se levantaram contra a tua vida mas essa opressão Deus está jogando por terra hoje para confirmar que o que estava no teu coração foi feito sim uma obra contrária foi feito sim ah meu irmão mas o Senhor diz assim contra a tua vida não vai valer esse encantamento contra a tua vida não vai valer essa feitição necessária ele manda te dizer mais ele manda ah oh meu Deus que é isso cadê uma irmã aqui cadê uma irmã eu preciso que bota a mão no coração dela aqui no peito dela essa angústia vai sair hoje essa angústia vai sair agora Senhor agora agora Senhor agora essa voz essa voz que disse para ela para ela tirar até a própria vida que diz para ela dá um fim nisso acaba com isso ah oh meu Deus é sério isso aqui é sério você já tinha feito até um plano é eu posso tocar arranca agora essa infelicidade não vai sair aquela mulher alegre eu sei que ela está aí dentro bebe humilhido Senhor em nome de Jesus todo mal em nome de Jesus Cristo oh aleluia será que você pode aplaudir o Senhor? será que você pode glorificar o nome do Senhor? glória a Deus 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 bota a mão no ombro de alguém que está perto de você glória a Deus olha dentro dos olhos dessa pessoa mas não brinca não olha dentro dos olhos dela e fala com a autoridade diga para ela ele vai fazer de novo e ele vai mostrar que ele é presente glória a Deus aleluia 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 irmãos vocês tem que entender uma coisa olha pra mim tem mais de dez anos que eu viajo pregando a palavra eu podia estar usando aqui técnicas humanas pra você dar glória Pra você pular Podia estar usando técnicas humanas Mas eu não trabalho com técnicas humanas Eu trabalho debaixo do noveto do Espírito Aleluia Eu tenho palavras aqui que eu posso dizer Pra você dar glória Mas eu preciso que você preste um culto inteligente nessa vida O culto racional Não o culto emocional Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Tem dez anos ministrando no Brasil Glória a Deus Eu podia estar gritando agora, 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 agora Mas não é isso que Deus quer Deus quer te levar um entendimento Que vai virar uma chave no mundo espiritual Glória a Deus Porque eu não estou preocupado com agora Eu estou preocupado com o resultado Glória a Deus Porque não adianta nada você pular aqui, sapatear Não adianta nada que você saia na pirueta Eu gosto, eu também saio Mas se a sua vida não mudar Se o milagre não acontecer Glória a Deus Então diga de novo comigo, diga Ele vai fazer de novo Ele vai fazer de novo Pra mostrar a nossa aliança Pra mostrar a nossa aliança E Ele vai chegar na hora Ele vai chegar na hora Da tripulação Pra mostrar que Ele é o socorro Glória a Deus 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 Escuto, terminando Perceba o milagre que Ele faz duas vezes Diga, multiplicar pães E peixes Glória a Deus Alguém crê nessa palavra? Alguém crê? Duas vezes, pastor Tiago, dois relatos de Jesus alimentando uma multidão com poucos pães e poucos peixes. E eu perguntei, Deus, por que a multiplicação está relatada duas vezes? E ele disse para mim, é para mostrar que eu sou o Deus da providência. Ô meu Deus, alguém está me entendendo. Tem alguém aqui precisando de uma providência? Tem alguém aqui precisando? Mas eu estou falando precisando mesmo. Não é luz atrasada, não é uma conta de luz, uma conta de água. Não é um convêniozinho atrasado, não. Estou falando de conta. Estou falando de conta alta. Estou falando de coisa séria. Porque dinheiro os discípulos tinham. Eles falaram, vou comprar duzentos denários. Mas duzentos não dava. Então, eu digo, o problema não é com o que? Eu estou falando de coisa grande. Cinco pães para cinco mil. Eu vou dizer de novo. Cinco pães para cinco mil. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou dizer mais uma vez. Para ver se você, para ver se renda na tua mão. Cinco pães para cinco mil. Aleluia. Escuta. As duas vezes. As duas vezes tinha uma multidão com fome. E não tinha praticamente nada para suprir. Humanamente falando. Não tinha condições nem com padaria aberta ali. Porque se tivesse uma padaria ali, não tinha pão para cinco mil. Aleluia. Glória a Deus. Porque você for pegar a maior padaria de Rondonópolis e chegar lá com cinco mil pessoas, que eles não têm pão para isso. Alguém está entendendo? Aleluia. Não tem pão para cinco mil. Não tem nem uma padaria aqui que tem. Mas na mão de Jesus tinha. Eu vou dizer de novo. Na mão do meu Jesus. Tinha. Agora eu vou mudar. Na mão do meu Jesus tem. Aleluia. Aleluia. Agora alguém está entendendo. Alguém está entendendo que nesses três dias vai ser despertado algo sobrenatural. Uma providência sobrenatural. Para tu ver que ele ainda é o Deus da providência. Glória a Deus. 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 Eu tenho tanto testemunho. Tanto testemunho de providência de Deus. Mas tanto testemunho. Que eu vou encerrar com um. Eu para mim particularmente. Isso é doutrina minha pessoal. Para mim um obreiro. Ele não poderia ser obreiro. Sem antes viver da fé. Pelo menos um ano. Porque é muito fácil. O cara vir. Pegar uma igreja. Com salário. Eu amo altas terminações mais organizadas. Que fala para o irmão assim. Você é um servo de Deus. Vai para o seminário. Volta. Assina a sua carteira. E você começa a trabalhar ali. Para o Senhor. Isso é maravilhoso. Quem não quer isso? Quem não quer uma igreja que assina a sua carteira. Para você falar. Da glória. Aleluia. Ô glória. Não é com a carteira assinada. Quem não quer isso? Mas o difícil. É você sair. Pela fé. Cumprindo a vocação. Entendendo que Deus vai suprir. Entendendo que a providência vai chegar. Eu tenho dez anos na estrada. Nunca tive minha carteira assinada. Por mim, exceio nenhum. Dez anos vivendo integral. Trabalhando só com o Senhor. Fechei uma empresa. Onde eu solteiro na época. Ganhava brincando dez contos. É bom o salário de dez contos? O que dá para fazer aqui com dez contos por mês? É bom o salário de dez? Quanto que uma professora está ganhando lá, querida? Lá em Primavera? Cinco. Então, é dois salários lá. Dá para viver dignamente? Não dá? Eu tinha esse salário. Imagina. Solteiro, ladrinho. Não era morto assim. Carro zero. Eu lembro até hoje. Uma Montana zero. Vitro elétrico. Quatro adicionados. Direção. Vinte e quatro minutos. Soltinho no mundo. Ganhando dez contos por mês. Aí Deus vai e fala. Eu quero você integrar no ministério. Eu quero você vivendo para mim. Me dá a palavra que ele deu para Eliseu. Mata os bois e queira os trilhos. Falei, meu tio. Tio. Deus já me chamou. Meu tio olha para mim, empresário, e fala. Você é maluco. Você vai depender de igreja pagando pelo aluguel. Igreja te dando cesta básica. Igreja te dando para você pagar água. E você é doido. Nós brigamos. E aí meu tio, brigamos. Ele falou. Rapaz, está na hora de você comprar teu apartamento. Fazer seu pé de meia. Aí falei para ele. Deus me chamou. Ele falou. Não, você não pode ser um pastor daquele que trabalha durante o dia. E quiser ler Deus à noite. Falei. Não, Deus me chamou para integral. Fui na casa de um pastor amigo meu. Que é engenheiro da Embraer. Se ele estiver vivendo aí. O nome dele é Aluní. Falei para ele. Na mesa da casa dele. Comer uma pizza. Deus me chamou para viver. Integralmente na festa. Toda alegre. Pensando. É pastor. É o mesmo amigo. Vai falar assim. Ô, varão. Glória a Deus. É isso mesmo. Vai que Deus é contigo. Ele olha para mim na mesa. Faz isso não. Falei. Você tem família. Faz isso não. Falei. Você vai casar. Faz isso não. Aí eu falei. Mas Deus me chamou. Ele falou. Tem certeza? Tem certeza? Minha mulher na época era minha noiva. Olhando, né? Tipo assim. Convence ele. Convence ele que ele está fazendo uma loucura. Convence ele que ele está fazendo uma doideira. E eu falei com ela. Eu falei com ela assim. Na porta da casa dela. Falei para ela. Amor. O barco vai sair. Do porto. Quando ele sair. Não tem mais volta. Tem certeza que você quer casar comigo? Deus não me prometeu. Riqueza. Deus prometeu que ia cuidar de mim. Noia. Eu ia cuidar de mim. Aí ela foi doida. Ela falou. Eu vou com você. Quando o negócio está perto. Ela resolveu dar o piti. Toda mulher dá o piti. Não tem isso. Toda mulher dá o piti. Toda mulher dá uma crise. Quando ela dá os piti. O negócio arrocha. Eu falo. Eu tinha lá aquele dia na porta da casa. O teu pai lá. Ele lembra? Nós conversando. Eu falei com você. Aquele dia que o negócio ia ser assim. Aí ela abaixa a cabeça. Ora. Faça aquele nervoso dela. Então eu tenho muitos testemunhos de providência de Deus. É fácil para mim. Falar de providência. Por que é fácil? Porque todo mês eu dizimo. Mas como que eu dizimo se eu não tenho salário? E o meu dízimo. Diga-se de passagem. É o bom dízimo. Qualquer pastor aqui. Queria me ter na igreja dele. Qualquer pastor. Queria ter um dízimo. Isso igual eu. Na igreja dele. Ofertantes. Pensa no pastor na sua igreja. Que não te dá trabalho. E todo mês dizimo é oferta. Glória a Deus. Glória a Deus. Que tudo que você fala. Ele faz. Só eu. Glória a Deus. Quando eu falo que. Quando eu falo que. Quando eu falo que eu não achou que foi minha. Que Deus está falando de mim. Embora chega. Dá lágrima no olho de Deus. Mas por quê? Porque é uma pessoa que não dá trabalho. Todo mundo quer perto. Alguém que não dá trabalho. Agora estamos sobrando. É que o sangue de Jesus tem poder. Você paga por cá. Eu não tenho na igreja. Você fala. Irmão. O nome de Jesus. Vai para o monte. Fica 15 dias lá. 20 dias. Vai para algum lugar. Não vem da dor de cabeça. Por quê? Porque são pessoas que só dizem. Então para mim é fácil. Falar de providência. Eu vou fechar com o testemunho. Meu filho fez 6 anos esse ano. O ano que vem ele faz 7. O ano que vem é o ano dele entrar na primeira série. E desde que ele nasceu. A minha mulher fala no meu ouvido. Meu sonho é botar o Miguel numa escola particular. Meu sonho é botar o Miguel numa escola particular. O que eu falo para ela? Vamos orar. Que é o que todo marido fala quando a mulher fala em dinheiro. Todo marido crente quando a mulher fala em dinheiro. Ele fala. Vamos orar. Ele não fala. Não vou fazer. Ele não fala. Não vai dar. Ele fala. Vamos orar. Ele joga para Deus. Entendeu? Tipo assim. Fala com Deus. Fala com Deus. Aí ela todo ano falando comigo. E com essa história dela. Você sabe que a mulher quando começa a falar uma coisa no ouvido da gente. É só o sangue de Jesus. Ela me fez ir numa escola. Só para vocês terem ideia. Praticamente dar testado de pobreza para pedir bolsa. Entra eu na escola. O que o senhor faz? Eu trabalho com o senhor. Quanto o senhor ganha? Ela não tem salário especificado. Ela oferta a Deus que manda. Quanto o senhor pode pagar por mês? Eu falei. O mínimo possível. Faz um relatório. Eu tive que fazer relatório. Mandar. Igreja. Igreja é cristã. Eles falaram. Depois a gente liga para o senhor. Até hoje. Não me ligar. Passei vergonha. Passei deixando. Tive que abrir a privacidade da minha vida. Fala que eu não tenho nada. Mas no final não ganhei a bolsa nenhuma. Rapaz. A mulher faz a gente passar cada coisa. Quando o senhor está falando. Olha. Eu quero que o meu filho estude na escola particular. E eu comecei a orar nesse capítulo. Fora lá no mundo. Olha daqui. Olha dali. Amor. Não vai ter jeito. Fomos em algumas escolas. Quando é que está para o meu filho estudar aqui. Naquela pesquisa. Ah. É mil e pouco. Mil cem. Mil duzentos. Por que isso do senhor? É para o menino estudar gente. É a primeira série. Não é faculdade de medicina. O que vocês estão realmente? Eu já estava na minha cabeça. Já no meu coração. Pensando. Não vai ter como botar o Miguel em uma escola particular. Não tem como. Aí. Um discípulo meu. Que é o meu tio. Que eu falei para vocês aqui. Que quando eu fui fechar a empresa. Ele falou para mim. Não fechar. Disse assim. Fábio. 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 Ora aí. Porque eu estou fechando o negócio na Monteiro Lobato. E se eu conseguir fechar esse negócio lá. Eu vou botar o Miguel para estudar lá. Um ano. Aleluia. A Monteiro Lobato. Depois você pode botar no site. Monteiro Lobato. O São José dos Campos. A mensalidade é mil e novecentos reais. Disse quanto? Mil e novecentos. Fora a alimentação. Fora a matrícula. Quando ele falou isso. Eu morei. Falei. Deus. Fiz aquela oração de terra. Que mistério. Aquela oração grande não. Deus. Está dentro do Senhor. O santo. No nome de Jesus. O Senhor sabe que mais queremos. Eu e minha esposa. Que o Miguel estude em uma escola particular. Só que o meu coração. Eu não estava achando que ia rolar. Passou mais um dia. Ele disse. Ora aí. Continua orando. Porque o negócio está alto. Está quase fechado. Já está engatilhado. Aí eu não contei para minha esposa. Aprenda. Casados. Aprenda. Só conta as coisas para tua mulher. No momento certo. Eu pensei. Se eu falo para ela. E não acontece. Ela cria uma expectativa. Aí frustra. Aí eu vou ter que me virar. Eu vou ter que me virar. Para botar esse menino em alguma escola. Porque eu não. Aí quando deu tudo certinho. Ele me chamou lá. Eu fui lá. Ele fechou o negócio. Quando ele fechou o negócio. Eu fui lá na escola. A mulher me deu o papel. Um ano. O meu filho vai estudar. Na Monteiro Lobato. Gratuitamente. Sem eu pagar. Nem o real. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Lá nessa escola. Só para vocês terem uma ideia. Só estuda luz bacana. De São José. Os empresários de São José. O prefeito de São José. O filho dele estuda lá. Agora imagina. Para o meu coração. Um dia. Que eu vou levar meu filho na escola. Meu pretinho. Ele entrando lá. Para estudar. Com aquele uniforme. Da Monteiro Lobato. O celular. É Montessoriano. Como é que é? Montessoriano. Uma coisa diferente. Se eu estudei a minha vida toda. Em escola pública. Eu nunca estudei. Em uma escola particular. E o meu filho. Para a glória de Deus. Vai estudar em uma escola particular. Porque Deus ainda. É o Deus da providência. Glória a Deus. Mas como que eu estou vivendo isso? Se eu fosse um empresário. Talvez eu não teria condição. De botar meu filho lá. Porque qual o empresário. Que tem condições hoje. De pagar dois mil por mês. Para um filho fazer a primeira série. Tem que ser um cara. Que ganha muito bem. Mas eu fazendo a obra de Deus. Pregando a ti.